Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Algoritmo Infinito. Esse vídeo vai para quem, é um aviso, um recado para quem joga PUBG Mobile usando o aplicativo Octopus para mapear os botões do Gamepad e jogar com o controle. Antes de passar o aviso pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para acompanhar os vídeos que saem semanalmente, tá? Ativa o sino para você receber as notificações quando esses novos vídeos saírem e segue o canal também nas redes sociais. Nas redes sociais do canal eu tenho colocado cupons de desconto, promoções, produtos interessantes que eu tenho recebido das lojas parceiras que é Gearbest e a Banggood, tá? Então segue o canal nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as redes sociais na descrição desse vídeo, tá bom? Bom pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando um aplicativo chamado Octopus na qual você podia jogar o jogo PUBG Mobile usando um controle, um controle Gamepad. Esse aqui que era o controle, é o controle PEGA PG9021. Esse é o controle que eu usei de exemplo no vídeo, mas você podia fazer esse pareamento, fazer essa configuração com qualquer controle Bluetooth, tá? Ou wireless, tá? Então, na época que eu fiz esse vídeo, não estava sofrendo esse tipo de banimento lá no jogo, no PUBG Mobile, tá? Então o aviso que eu vou dar, o recado que eu vou passar para vocês é que muitos inscritos, pessoas que assistiram esse meu vídeo, são inscritos do canal, deixaram de comentário que começaram a ser banidos do jogo por usar esse aplicativo, tá? Então, a Tencent, a desenvolvedora do jogo, agora, recentemente, a partir de agora, né? Começou a banir os jogadores que usam esse tipo de aplicativo, tá? No jogo. Então o recado que eu estou dando, o aviso para vocês, é para evitar de usar se você não quiser ser banido, tá? Então evita usar esse aplicativo. Eu sei que esse aplicativo e até o GFX Tools, que é um aplicativo para você melhorar a parte gráfica do jogo e a taxa de frames, né? Rodar 60 frames também está sendo banido. Então a gente tem que ficar atento para não sofrer esse tipo de banimento e você perder sua conta no jogo, tá? E eu sei também que futuramente, mas isso para casos de hackers mesmo, que usa aplicativos usa para trapacear no jogo, né? Para atirar e matar sem precisar mirar ou até aguentar mais, levar mais tiros, danos, né? Esse tipo de aplicativo, esses hackers vão ser banidos e o banimento no futuro vai ser via hardware. Então, por exemplo, se você for banido, você não vai conseguir criar alta conta e jogar no seu smartphone, porque o banimento vai ser pelo dispositivo, só se você trocar de aparelho, tá? Então é um aviso, um recado para vocês ficarem atentos, tá? E mediante esse recado, esse aviso, inclusive para quem não viu o vídeo de como configurar, tá? Porque o aplicativo Octopus, pessoal, ele não serve só para o jogo PUBG Mobile, tá? Ele serve para outros jogos. Então outros jogos que você não vai ser banido, você pode usar para usar, emular, né? Para controlar via controle, né? Bluetooth o jogo. Porque tem jogos que não tem disponibilizado, já oficialmente, permite você usar um controle para jogar, entendeu? Só com um toque na tela do celular. Então, com esses jogos você pode fazer isso junto do Octopus, tá? Ele não serve só para PUBG. O banimento é pela desenvolvedora do PUBG, tá? Mobile. A Tencent Games, tá? Então outros jogos você pode continuar usando. Então, como outros jogos pode continuar usando, eu vou deixar de sugestão ou nos cartões ou no final do vídeo, esse vídeo que eu fiz do Octopus, como mapear e configurar um controle, qualquer controle Bluetooth, os botões para você jogar o seu jogo preferido, tá? Com relação a quem joga PUBG Mobile, eu tenho duas opções para essas pessoas, para evitar usar o Octopus e ser banido, né? A primeira opção seria você arrumar, adquirir um gamepad desse tipo, ó. Esse gamepad aqui eu adquiri lá na GearBest. Ele é o modelo, é da GameSir, modelo F1. Ele é um gamepad onde você acopla o seu smartphone aqui, ó. Ele aceita até smartphones com tamanho de 6 polegadas, tá? Você encaixa ele aqui e você consegue jogar o seu jogo aqui através dele. Ele tem um apoio, né? Uma pegada tipo de controle mesmo, de joystick, né? De gamepad. Uma pegada confortável, que vai facilitar você jogar seu jogo, né? Ele tem também esse controle diagonal aqui, onde ele fica bem em cima do botão diagonal para você movimentar seu jogador, né? Onde você vai ter mais facilidade para movimentar, deslizar o dedo do que em cima da tela do seu smartphone, né? E ele também, nas laterais, ele não cobre os fones, os microfones ou a entrada de fone de ouvido. Você pode conectar normalmente e jogar o seu jogo. Então essa é uma das opções que eu vou, que eu sugiro para vocês. Na GearBest, eu vou deixar o link depois na descrição desse vídeo, desse controle desse gamepad e de outros. Tem vários tipos. Tem controles com gatilhos, sabe? Aqueles gatilhos que você usa em cima. Tem gatilhos para você comprar também só. Então você dá uma pesquisada lá depois e confere. E a segunda opção que eu dou é para quem tem algum PC, né? Se você tiver um PC, a Tencent tem o emulador oficial deles, que você consegue rodar no computador o PUBG Mobile e jogar com teclado e mouse. Sem problema nenhum. Eu tenho vídeo, eu fiz vídeo explicando como instalar e como funciona no canal também. Eu vou deixar nos cartões ou na tela final também de sugestão para vocês assistirem, tá bom? As configurações mínimas para rodar o PUBG Mobile no emulador da Tencent, eu vou deixar, o editor vai deixar na tela do vídeo aí para vocês verificarem, tá bom? Bom pessoal, esse então foi o aviso que eu quis passar para vocês sobre um recado importante sobre a utilização do Octos, né? No jogo PUBG Mobile, tá? Que está sofrendo banimento mesmo, o pessoal tem comentado. Se você sofreu ou sofreu algum outro tipo de banimento com outro aplicativo que você usou, deixa nos comentários aí, tá? Se você tem alguma dica, alguma sugestão de algum aplicativo que dá para usar junto, ou alguma maneira de a gente conseguir jogar o PUBG por controle sem usar algum aplicativo que vá ser banido, deixa também nos comentários que eu vou querer saber de vocês. E eu queria saber também, o pessoal comenta aí, quem que joga PUBG Mobile pelo smartphone ou pelo PC? Gostaria de saber qual quantidade, né? Quem tem jogado mais pelo smartphone ou pelo PC? Eu gostaria de saber de vocês, tá? Então deixa nos comentários que eu vou estar respondendo a todos e lendo todos os comentários, tá bom? Eu vou pedir para você também curtir e compartilhar esse vídeo, que você ajuda muito o canal, tá? A divulgar, compartilhando e curtindo. E a gente, como eu digo sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar dois vídeos agora no final de sugestão. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho